Obrigado meu amor Aleluia, que bom estar aqui Oh, aleluia, diga comigo, é bom estar aqui? É bom estar aqui Oh, agora vamos trabalhar um pouco nisso de que é bom estar aqui Você olha para a pessoa da direita e da esquerda e diga, é bom que você esteja aqui Olha para o outro lado e diz, é bom que você esteja aqui Agora faz do mesmo jeito o seguinte, olha para a pessoa da direita e diz assim Ei, você sabia que você é uma bênção? Olha para a pessoa da esquerda e diz, ei Você sabia que você é uma bênção? Agora olha para a pessoa da direita e diz, mas eu sou também E para a esquerda, vai lá, mas eu sou também Aleluia Sabe, é muito bom a gente abençoar as pessoas É muito bom a gente declarar palavras de fé A gente declarar palavras positivas Sim, palavras positivas Qual é o pecado de falar palavras positivas, né? Depois que começaram a dizer que o evangelho de palavra da fé é pensamento positivo Parece que a gente não está querendo mais falar palavras positivas Mas entenda, quando você fala o bem, você recebe o bem Quando você fala a bênção, você recebe bênção Quando você fala a palavra, você recebe a palavra Quando você declara palavras de Deus, você recebe palavras de Deus E as palavras de Deus são sempre positivas Aleluia Na verdade tem um texto na Bíblia que diz assim Em Cristo Jesus, por meio dele é o sim e também o amém Todas as promessas de Deus tem em Cristo Jesus O sim e o amém Olha de novo para a pessoa que está ao teu lado Hoje você está trabalhando, olha aí Ei, as promessas que Deus tem na tua vida Em Jesus tem o sim e tem o amém Aleluia Eu não sei porque a gente fica triste Eu entendo que a gente às vezes se entristece com alguma situação, né? Que se levanta Mas o maravilhoso da palavra de Deus é que ela tem poder para levantar a nossa vida Não importa o que está acontecendo com você Se você está debaixo de pressão Se você está debaixo de enfermidade Se alguém da tua família está com uma enfermidade Se você está com problemas financeiros Se você tem passado pressão no seu ambiente de trabalho No seu ambiente familiar Uma coisa eu te digo Quando você busca a Deus A unção da palavra de Deus vem em teu favor Então ninguém aqui que veio hoje vai sair da mesma forma que chegou Porque nós estamos aqui não é para dar glória a homens Você aqui não veio para ver Fabiana e Pastor Sérgio Ou Pastor Silvio ou qualquer pessoa que estivesse Você veio aqui para ver Deus Você veio aqui para receber de Deus E conforme o teu querer, a tua vontade De agradar a Deus Porque sem fé é impossível agradar a Deus Deus vai se manifestar para você Quantos creem nisso? Amém? Então, uma das sensações De vez em quando me vem isso Eu acho isso interessantíssimo Porque eu considero um dos maiores milagres O maior de todos os milagres é o novo nascimento Concorda comigo? Porque pegar um pecador e transformar em um filho de Deus Isso é o maior de todos os milagres Depois nós temos toda uma série de milagres Que podem acontecer Que estão garantidos na palavra Que é a unção operando milagres Sinais maravilhas Pessoas sendo curadas Aleijadas, andando Cego, vendo E tudo aquilo que Jesus Cristo fez Faz E fará Amém? A Bíblia em Hebreus diz que ele é o mesmo Ontem, hoje E o será Eternamente Então isso é uma garantia É um tipo de milagre Maravilhoso Mas um terceiro tipo de milagre Que esse eu acho também tremendo Eu acho tremendo isso Você chega numa igreja Você chega num lugar como esse E vem com o coração aberto Deus, fala comigo Deus, eu quero receber algo de Ti E o maior de todos os milagres É quando você sai por aquela porta De volta Plenamente satisfeito Porque foi alimentado por Deus Isso é Sabe por que eu acho um milagre tremendo? Porque isso destrói toda e qualquer argumentação Que Deus não existe Isso destrói toda e qualquer argumentação Que Deus se esqueceu de você Isso destrói toda e qualquer argumentação Que tudo é pela mente Querido, quando a gente chega com problema mental Com perturbação Com angústia Com depressão E sai satisfeito Meu querido, é tudo menos psicologia Viu? Porque você às vezes tem que fazer várias sessões No analista Para poder melhorar uma coisinha Mas quando você chega aqui Ao poder do Espírito Santo Pega você A palavra revela algo no seu coração E o melhor de Deus se manifesta na sua vida E você volta completamente satisfeito Que bom Foi bom eu estar ali Eu estava meio cansado Eu não estava nem com vontade de vir Ou algum colega meu me convidou para vir Mas que bom estar ali Receber uma palavra do Senhor Não querido, isso aqui não é um lugar Onde a gente faz palestras santas Nós não fazemos aqui Autoafirmação positiva De psicologia Nós não fazemos aqui Coisas relacionadas com o homem Aqui não está o poder de um palestrante Aqui está o poder de Deus Manifesto no meio do seu povo Ele mesmo disse Todo aquele que vem a mim De maneira nenhuma Eu lançarei fora De maneira nenhuma Deus Falando isso De maneira nenhuma Querido Ele disse Está feito Oh aleluia Glória a Deus Aleluia E eu queria falar hoje Aqui nós tivemos umas músicas interessantes Aqui né Achei interessante a música que a gente cantou A primeira música que a gente cantou É Esse é um dia feliz Quantos creem que nós estamos vivendo um dia feliz? Não importa o que você está passando querido Dá dentro de você um poder A alegria do Senhor E a tua força Qual foi a segunda música que a gente cantou? Aqui o grupo louvou Ah Eu Ah Ah como é que é? Eu canto Aleluia E você vê que é uma música de guerra É assim que eu venço Ah Cantando Aleluia E depois nós cantamos essa última música que diz o que? É assim que eu venço as minhas guerras É assim que eu venço Se você juntar as três Tem uma mensagem aí não tem? É um dia feliz Eu canto aleluia E é assim que eu venço as minhas guerras Como é que você vence as suas guerras? Cantando aleluia E vivendo em alegria Como é que você vence as suas guerras? Diga Cantando aleluia E andando em alegria Aleluia Queridos Eu quero dizer uma coisa para você Você tem ouvido isso É verdade Sem fé é impossível Agradar a Deus E sabe Tem uma forma que muitas pessoas mais tradicionais Vêm em fé Eles acreditam que fé É meramente o fato de participar Do mesmo grupo de pessoas Da mesma comunidade Então eu sou da fé evangélica Eu sou da fé católica Eu sou da fé presbiteriana Eu sou da fé do verbo da vida Eu sou E assim por diante Mas não é isso que a Bíblia fala sobre fé A Bíblia fala de uma fé ativa De uma fé que move montanhas A Bíblia fala de uma fé Que faz você manter-se firme Mesmo debaixo de uma notícia terrível Quando eu falo essa palavra Eu só me lembro daquele texto Em que Jesus está com aquele homem Em que a filhinha está morrendo E aquele homem devia estar desesperado E vai com Jesus Crendo que Jesus pode fazer alguma coisa E para atormentar mais a mente do cristão Que não era cristão ainda Para atormentar mais a mente dele Ainda vem uma mulher Com fluxo de sangue Para atrapalhar no meio da multidão Então nós sabemos Que a mulher estava precisando de cura Mas você se coloca no lugar do pai Que está com as filhas já morrendo Então vida de fé É uma vida de tranquilidade No meio das batalhas E aquele homem estava lá E vem os amigos e diz assim Ei, não atormenta mais o mestre Que tua filha já morreu Mas o que eu acho tremendo nesse texto É que a Bíblia diz Que Jesus automaticamente Imediatamente E disse Não temas Creia somente Não temas Creia somente Sabe Pode vir notícia Tormenta sobre você E eu estou dizendo aqui Debaixo está um som do Espírito Santo Não temas Creia somente Creia somente Como é que você vence as suas guerras? Dando aleluia E vivendo em alegria Isso não é viver fora da realidade não Pastor Não, isso é viver a fé Isso é viver pela palavra Isso é viver acima das circunstâncias Queridos Isso não é um super crente Não, é um super Deus Que age num povo humilde Diante dele Esse é um super Deus Que tem cooperação conosco Eu não consigo entender Como alguém argumenta Que alguém como nós Quando nós estamos Vencendo as nossas guerras Em alegria Vencendo as nossas guerras Confessando a palavra Andando no posicionamento Porque Jesus conquistou Toda a batalha Mas nós precisamos vencer O bom combate da fé Andando no posicionamento Confiando no que está escrito Dando louvor a Deus Aleluia Andando em alegria Vivendo uma vida de fé Tendo ações correspondentes Eu não consigo entender Como alguém diz Que isso é um evangelho Onde as pessoas estão querendo Fazer a sua própria vontade E obrigando a Deus Alguma coisa Ninguém pode obrigar a Deus A nada querido Mas Deus quer Obrigar você A obedecer O que Ele manda fazer E é através da palavra Que Ele fala Vamos abrir as nossas Bíblias Eu quero dizer pra você Que tudo que você precisa É obedecer Tá bom Mas obedecer o que? Você vai obedecer Uma ordem Isso tanto que você precisa É obedecer E obedecer a ordem Veja só Êxodo Capítulo 14 Versículos 10 ao 16 Aliás 10 ao 10 ao 15 10 ao 16 Então tá escrito assim Olha só E chegando o faraó Os filhos de Israel Levantaram os olhos E eis que os egípcios Viam atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel Clamaram ao Senhor Veja Eles estavam Debaixo de medo E era normal Ter medo aqui E aí eles Clamaram Disseram a Moisés Será por não haver Sepulcros no Egito Que nos tirasse de lá Para que morramos Neste deserto Por que nos tirasse Nos tratasse assim Fazendo-nos sair do Egito Presta atenção Nós vamos ler Cada versículo E trazer o contexto Moisés Estava obedecendo a Deus Você concorda comigo? E aí Moisés Traz a palavra Dizendo que Deus Estava falando E fazendo isso E há as dez pragas lá E o povo Foi convencido Não só pelos milagres Mas pela liderança De Moisés De que deveria sair E aqui eles começam A questionar Moisés Por quê? Porque eles entendiam Que certo ou errado Concordando ou não Mas Moisés era figura De liderança Fica comigo aqui E aí eles dizem Você rapaz Não tem o coragem De falar com Deus Você rapaz Você trouxe Será que não tem sepulcro Para enterrar todo mundo? Você vem trazer a gente Para o deserto Trazendo condenação Para aquele homem de Deus E aí o que ele diz? 12 Não é isso O que dissemos no Egito Deixando-nos Deixando-nos Para que sirvamos Os egípcios Pois melhor Nos fora Servir aos egípcios Do que morrermos No deserto Ou seja Ele estava dizendo Não, a gente não quer morrer E é melhor Viver uma vida miserável Do que morrer Queridos Eles estavam Em um nível Muito baixo De fé Eles estavam Em um nível Que não estavam Entendendo Que Deus Era mais que suficiente Para fazer eles Viver em um nível Numa terra melhor Num nível superior Numa vida em contato Direto com Deus Evidentemente Que isso estava Meio que prefigurado Porque eles não tinham Nascido de novo Mas era uma aliança Que Deus estava fazendo Com aquele povo E eles estavam Culpando Moisés Então em vez de ver Que Deus era Que estava por raio De tudo isso E aí continua Moisés Porém respondeu ao povo Não tenham medo Olha a atitude do Lido aqui Não tenham medo Aqui é taivo Fiquem calmos Põe a juízo Nestas cabeças Fiquem calmos Fiquem calmos Está recebendo aqui E vejam O livramento Do Senhor Que hoje Vos fará Porque Os egípcios Que vocês estão vendo Nunca mais Vocês vão ver eles Querido Você consegue ver isso Deus não tinha falado Para ele Que abrir o mar Ia matar todo mundo Ele estava vendo Ele estava crendo Veja que interessante Que até aqui Deus está Está gostando Porque sem fé É impossível agradar a Deus Ele está dizendo lá de cima Opa Meu servo Moisés Está do jeitinho Que eu quero Não falei nada E ele está abrindo a boca E fazendo Presta atenção Olha aí Presta atenção comigo E o diabo Foi tão sem vergonha Que pegou Usou o povo Para dizer É tu Também o mesmo Mesmo ele agindo em fé E o povo dizendo É tu É tu Que está querendo matar a gente E aí O que diz mais O 14 O Senhor Pelejará Por nós E vós Vos calareis Que homem corajoso Ele está dizendo Olha a multidão É 5 mil pessoas 5 milhões de pessoas Vocês vão calar Todo mundo vai calar Porque Deus Vai agir No nosso meio É engraçado Que esse pessoal Que fala que Esse evangelho É de pensamento positivo Que obriga as coisas A Deus Como é que eles Tratariam Moisés É? Está querendo Obrigar Deus Seu Moisés Esse é um evangelho Pensamento positivo Dos últimos tempos Não querido Todo evangelho Verdadeiro Ele vai incitar A tua fé E toda fé Verdadeira Vai incitar De você De você Fazer alguma coisa Se deixa você Quietinho no banco Não é evangelho De Jesus Cristo É uma religião 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 Deixa você No banco Respeitando A santa E honrável Congregação Dos santos Do Senhor Com ordem E decência E talvez Umas três pá Para cavar um buraco E se enterrar Porque já está morto Porque o evangelho De Cristo Vai incitar você Para fazer alguma coisa Eu não estou falando De temperamento Não querido Não estou falando De temperamento Se você bater papo Comigo E o pastor Gil Ou o Silvio Você vai ver Que são duas pessoas Totalmente diferentes O pastor Silvio É animado Mas o pastor Silvio Fica animado Eu meio gosto Demais dele Mas você está vendo Eu animado aqui Mas alguns são Do Espírito Santo Mas aqui eu não sou Desanimado Mas eu tenho Meu temperamento Totalmente diferente Do dele Eu não estou falando De temperamentos Eu estou falando Do poder Do Espírito Santo É isso que eu estou falando O poder do Espírito Santo Faz você sair Das cadeiras Rapaz Como dizia Uma música De um cantor Chamado Keith Green Eu achei Muito boa Aquela música Porque ela mexia Ela diz A música dele Dizia assim Jesus Se levantou Dos mortos E você O que está fazendo Na tua cama Pensa Numa paulada Jesus Se levanta Dos mortos E você Fica na sua cama Estou em depressão Tristeza Não estou dizendo Que não existe depressão Entenda Estou dizendo Que tem gente Que é muito Muito qualquer coisa Magoa Queridos O evangelho De Jesus Cristo Vai tirar você Desse marasmo O evangelho De você De Jesus Cristo Vai trazer Vai fazer você Ficar em ação Evangelho É ação Diga comigo Evangelho É ação Ação trabalhando Ação pregando Ação fazendo alguma coisa Ação amando Ação abraçando Ação convidando Ação trabalhando No departamento Ação louvando Isso é evangelho Querido Evangelho Movimenta-se Não são águas paradas Porque evangelho É a própria vida De Deus E a vida de Deus Não é parada E não tem nada A ver Com temperamento Não tem nada A ver Com trabalhismo Dentro da igreja Não tem nada A ver com isso Tem a ver Com algo De Deus Que é o poder Do Espírito Santo E que impulsionam O seu coração Para a vida E Moisés Esse herege Da palavra Da fé Querendo mandar Em Deus Seus Moisés É uma heresia Querendo mandar Em Deus Em que momento Deus disse isso aqui Olha como ele Estava agradando A Deus aqui É por isso que no futuro Quando ele desobedece Deus disse que ele Não vai entrar Na terra prometida Porque ele estava Num relacionamento De parceria Da fé Deus chama A gente Para um relacionamento De parceria Da fé Deus está dizendo Quem foi que disse Que você não vale nada Quem foi que disse Que as coisas Não funcionam Para você Talvez não funcione Porque você Não tem crido Na minha palavra Porque se você Crer Você não precisa De pessoas Você não precisa De estrutura Monetária Você não precisa De estruturas Familiar No sentido De ter uma família Abastada Que vai te ajudar Vai te apoiar Você só precisa Da estrutura Do Espírito Santo Da palavra de Deus A estrutura Do Espírito É a palavra De Deus Porque o Espírito De Deus Move pela palavra Não sei se você Entendeu esse conceito A estrutura Espiritual De Deus Do Espírito É a palavra Então olha só Moisés diz Vocês não vão ver Mais nada Desses hipos No 14 diz Deus pelejará Por vós E vós Vos calareis Disse o Senhor A Moisés Olha o que Deus Disse a Moisés Porque tu Clamas a mim Ou seja Não passe Em nenhum momento Na tua cabeça A cogitação Que você tem Que está chorando Clamando Para Deus Fazer alguma coisa Porque ele já fez A maior atitude De vitória Que você pode ter É o que Jesus Cristo fez Na cruz De Calvário É por isso Que ele simplesmente Resumiu Está consumado Está consumado Tudo O que Jesus Estava dizendo Tudo O que era necessário Para cumprir O projeto De Deus Para conectar Os homens Com Ele Tudo O que é necessário Para anular Os efeitos Nocivos Do pecado Tudo O que é necessário Para estabelecer Uma conexão De parceria Na fé Com todo aquele Que crê em mim Está consumado Eu pago o preço Ele diz Por que você está Clamando a mim? Digo Aos filhos de Israel Que marchem Então Interessante isso O herege Do Moisés Da fé Ainda cogitou Senhor O povo está aqui Diga o povo Eu não tenho uma relação De parceria contigo Só abra a boca E fale Diga e fale Fala o que tem Que ser feito Então estou dizendo Para você Que você precisa Se levantar em fé Para falar Contra essas circunstâncias Da sua vida Por que você está Clamando a Deus? Abra a boca e fale Amém Eu vim aqui Para receber Algo do Senhor Está recebendo O que você já Deveria ter percebido Que você tem autoridade Para mandar Toda enfermidade Toda desgraça Tudo aquilo Que tem acontecido Contra a sua vida E contra a sua família Lá para os infernos Que é o lugar disso Estávamos com dificuldade Lá na nossa igreja De Maringá E eu orando Todo dia E confessando E declarando É um negócio assim Rapaz E aí eu fui Dar aula Em algum lugar E Deus disse Para mim Quando você voltar lá Você vai Ir todo dia De manhã Na igreja E vai falar Essas verdades Andando lá Na igreja Veja Tudo é possível Que crê Você concorda comigo? E também O que você confessa E ora Não tem distâncias Nem situações geográficas Você pode orar Por alguém Que está no Rio de Janeiro Aqui agora Você concorda comigo? Não tem situação Não precisa disso Não é verdade? Só que tem um detalhe Que as vezes a gente se esquece Deus nos chama Para uma relação De parceria da fé E as vezes Nós Não é Deus Nós Precisamos estar No lugar Olhando para a pessoa Olhando para o objeto Olhando para o terreno Olhando na igreja Para poder a gente Entender o que é que Deus quer fazer E Deus vai nos dar Visões naquele lugar Você precisa ir No quarto do seu filho Quando ele sair Para estudar E dizer Eu vejo Menino aqui Cheio do Espírito Santo Vai ser um pregador Você precisa chegar lá Onde está o seu filho Sua família Sua mãe Seu pai Que está enfermo E dizer Eu declaro isso É isso que vai acontecer Você precisa chegar Na sua carteira Você precisa chegar No cofre Você precisa chegar Em todo Você olha para o aplicativo Do seu banco E diz Eu declaro Cheio de dinheiro Porque eu não estou Querendo esbanjar Eu estou querendo ser Um servo bom Fiel Obediente ao que Deus manda E não Deus não nos chamou A gente para estar pedindo Coisa Mendigando pelos cantos De paredes Por favor Consiga um emprego Para mim Deus vai trazer O emprego Até você Não estou dizendo Fazendo apologia A preguiça Não fazer nada Eu estou dizendo Que quem anda em fé Faz a sua parte Mas a principal parte De quem anda em fé É falar a palavra É dar uma voz De comando É mandar no mundo espiritual Esses demônios Que tem perturbado A sua vida Para o lugar De onde eles vieram Porque a Bíblia diz Que os demônios Podem vir Mas por sete caminhos Eles vão embora Deus não chamou Ninguém aqui Para ser fraco Eu olho para vocês E eu não vejo soldados Eu vejo generais Não estou dizendo Que todo mundo Vai ser líder Não é isso Mas a autoridade Que Deus te deu Foi a autoridade De general Não foi a autoridade De cabo não Nem mesmo de sargento Deus te deu A autoridade de general Diz o Senhor Por que que tu clamas Para mim Diz aos filhos de Israel Que marchem Diga Manda eles andar Agora veja a situação Atrás Um exército Muito mais poderoso Que eles Olha para lá Aquela multidão De egípcios Tudo brabo Na posição Em que eles estavam De um lado Tinha uma montanha Do outro lado Tinha outra montanha Aqui vocês entendem De montanha Aqui a gente vê muito Imagina Essas montanhas De um lado Do outro Atrás dos egípcios Na frente O mar Perdidinho Da silva Negócio Para tirar A paz De qualquer um E você imagina Que as pessoas Não estavam andando Solteiro Estavam tudo Com os filhinhos Casados Bebês Tu imagina Uma situação Dessa Você já imaginou Que desgraceira Era essa Aí o que que Deus Diz O que que você está fazendo Aí rapaz Manda machar É loucura Meu irmão é loucura Fé É loucura Fé É loucura Fé É o povo Olhar para você E dizer Está doido Correndo naquela igreja Perdeu o juízo É isso que Deus ama Que você pareça Louco para os outros Porque quanto mais louco Você parecer Mais de Deus você tem Porque se você Tivesse um pingo de juízo Você não faria isso Por isso que é melhor Um fogo bravio Medonho Aquele monte de gente Orando em língua Fazendo isso Do que todo mundo morto Porque pelo menos Uma coisa você tem Que admitir O povo tem coragem Mais do que você Que fica analisando Se deve ou se não deve E o que é que Deus faz A bênção Vai para aquele lugar Para aquelas pessoas Porque Deus ama A loucura da fé Loucura da fé É para Deus Sabe o que é Humildade Mais alta e extrema Humildade Não é que ficar Coitadinho de mim Mais alta Extrema Humildade É você sair correndo Pulando E orar em língua Porque somente Há alguém Muito humilde Para não ligar Para nada Que os outros Acham Da reputação Você entendeu Sabe Às vezes A gente precisa Como eu disse O evangelho Vai tirar você Das cadeiras E pode ser Que o verdadeiro evangelho Faça você Fazer loucuras Estou fazendo Um aqui Rapaz Acho que deve fazer Um monte Mais de anos Que eu não faço isso Nem na minha igreja Por que? Porque dentro em mim Dentro em mim Fluem rigos De água viva E eu não sei Como é que alguém Pode ficar pregado Parado E não entendendo Que Deus Quer que de você Um mato De fé Que seja correspondente Com aquilo Que você diz Que crê Sei lá Um grito Um pulo Uma carreira Sabe Por que? Risada Porque essas atitudes Demonstram Que você está Crêndo Só em Deus Só em Deus Dá uma risada No meio De uma madrugada Quando você não está Nem dormindo Com tanta dor Só Deus Só Deus Você entendeu? Fazer Sabe aquele povo Do manto E roda Que grita Só Deus Desequilíbrio emocional Melhor aparecer Para você desequilibrado Emocional E estar cheio Do Espírito Santo O Espírito Santo Precisa disso Não Ele não precisa disso Ele precisa de você Ele precisa do seu coração Então o verdadeiro evangelho Vai tirar você Dos bancos Vai tirar você Da sua cama Do seu conforto Porque isso é amor Como é que a gente Pode dizer que ama O próximo Como a nós Mesmo E não temos condições De sair do nosso conforto Para fazer algo Para o próximo Mas eu entendo Porque a gente só dá O que tem Como diz O irmão católico Palavra da salvação Só falta a gente Fazer o sinal A gente só pode dar O que tem E eu só tenho Quando estou disposto A me doar Mas se eu sou orgulhoso Eu não vou fazer nada disso Deus resiste Ao soberbo Mas dá graça Poder Unção Fluir de águas vivas Ao humilde Quando a gente ouve Deus dá graça Parece uma coisa repetida Graça Querido Graça é tudo Tudo Se você abrir De gentes Apocalipse Tudo é graça Eu pensei Que era um amor E o que é um amor Querido Você sabe o que é o amor? O amor de Deus É a graça Em ação Eu pensei Que era o sacrifício De Jesus E o que é o sacrifício De Jesus É a graça De Deus Quando Deus disse Haja luz Era a graça De Deus Quando Ele disse Façamos o homem Conforme nós Sem mais semelhança Era a graça De Deus Em nenhum momento Deus ficou parado Jesus Cristo disse Olha Meu pai Trabalha Até agora Você já parou Para pensar Nesse negócio? Porque todas as coisas Foram feitas Mas Deus está trabalhando O tempo todo Eu fico parando Para pensar O que significa Deus trabalha Sem parar Queridos Agora Deus está trabalhando No coração De vocês Agora Quanto mais De Deus Você tem Mais humilde Você fica Mais espiritual Mais espiritual Você fica Mais inquieto Você fica Porque não aguenta Ficar parado Você entendeu O que é isso? Dá um sorriso Para o irmão Para o irmão Para o teu lado Faz alguma coisa Move as águas Aleluia Jesus Jesus chega Jesus chega Até o paralito Que está No tanque De Bethesda Aí diz Eles que A gente não sabe Mas possivelmente Era verdade Porque senão Não havia Essa crença E Jesus não disse Que era mentira Diz lá na Bíblia Que havia um manjo Que movia as águas E quando as águas Eram movidas Aí o primeiro Que pulasse Era curado E ele saia curado Então era verdade Jesus chega lá Encontra O aleijado Lá Aí diz Tu quer ser curado? Deixa engraçado Tu quer ser curado? Aí o aleijado Diz Eu não posso Toda vez Que está mexendo as águas O anjo mexe Vem outro Pula primeiro Antes de mim Aí ele diz Pega Levanta E anda Veja que Jesus Ele falava Na lata Mas o que eu estou querendo dizer É que naquela época Tinha um anjo Que mexia as águas Mas Jesus Cristo disse assim Quem crê em mim Como está escrito Nas escrituras Do seu interior Fluirão rios De água viva Então tem rios De água viva Dentro de você Mas você tem que ter Uma atitude De mexer as águas Homem Você tem que mexer as águas Dê o grito Corra Faça alguma coisa Mexa as águas Por que clamas a mim? Diz o Senhor Mexa as águas Por que clamas a mim? Diz o Senhor Por que vieram aqui Exclamar? Mexa as águas General de Deus Mexa as águas Por que está esperando A hora de eu orar Para vocês aqui? Mexa as águas Porque o Senhor Já está despedindo Rapaz Mexa as águas Mexa as águas Não seja incrédulo Mas crente Não seja incrédulo Mas crente Seja crente Oh Aleluia Sabe por que Fica essa cara de brabo? Sabe? Deixa eu dizer uma coisa Quando passa na minha Na minha cabecinha O diabo enganando Um monte de gente Mas dá uma raiva do diabo Querido Eu sou aquele cara Que eu queria Eu queria Que o diabo Sentisse força A pancada E juntava uns quatro Mais mãos fortes Pegava um cacete Desse tamanho E metendo o sarrafo Nesse monte de demônio Que está enganando A tua mente aí Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Eu olho nos olhos De vocês daqui Por isso que eu desci E vejo que vocês Têm fé para receber Chegou no ponto Chegou no ponto Chegou no ponto Que Deus quer Porque clama a mim Porque clama a mim Diz o Senhor Porque clama a mim Rapaz Porque clama a mim Não seja incrédulo Mas crente Oh Aleluia Oh Aleluia Sabe A gente vê que Depois Moisés Pega um bordão É interessante Essa figura do bordão O bordão Representa a direção O bordão O bordão que Deus Mandou Ele feria a pedra O bordão que Deus mandou Ele feria as águas Do rio Nilo E transformou em sangue O bordão simboliza Direção Queridos Se você é filho de Deus Olha que coragem Eu estou tendo Para dizer isso Eu estou mexendo No seu coração Se você é filho de Deus Você sabe Que o que está havendo aqui É um bordão de Deus Uma direção de Deus E era Na direção Que o poder de Deus Se manifestava Então eu disse Eu estou olhando para vocês E vejo fé Na maioria Isso é muito importante Porque os discípulos Quando estavam entrando Na porta Chamada Formosa Veio um mendigo Pedir a ele algo E a Bíblia diz Que Pedro olhou Pedro e João Olharam para ele E viram que ele Tinha fé E aqui aquele homem Foi curado Nós vemos também Que Jesus Depois desse caso Da menina que tinha morrido Lá Do Jairo Ele entrou Na casa O povo estava chorando E ele disse A menina não morreu Ela dorme Deram risada dele Aí o que foi Que Jesus Cristo disse Vem aqui Veio o pai A mãe Pedro E Tiago e João Ou foi Pedro e João Mas o que eu estou Quero dizer para você É que só quem Jesus Viu que tinha fé Foi para lá Você está entendendo? A gente tem que parar Com essa história De dizer De dizer Quando Deus quer Ele já quis Ele já quis Já está feito Foi consumado Mas desde os dias De João Batista Até agora O reino de Deus É conquistado Pela força Pelo esforço Pela determinação De todo aquele Que entendeu Que é parceria de fé E age como Moisés Você está entendendo Olha nos meus olhos Eu quero que vocês Olhem para os meus Eu vou andar aqui Por que eu quero Que vocês olhem Para os meus olhos Jesus Cristo disse Os olhos são A janela da alma Se os seus olhos Forem bom Todo o teu corpo Será bom Mas se os seus olhos Forem mal O que isso significa? Que quando a gente Olha para alguém Que está sendo Ministro ou ministra De Deus Debaixo de uma unção Que vem do alto O nosso coração Quando olhamos Para aquela pessoa Nós sabemos Se Deus está falando Ou não Eu olho para vocês E o meu coração Se alegra Porque eu vejo fé E como eu disse A gente deve obedecer Lembra no início? E eu disse Eu vou obedecer Então O que eu estou Querendo trazer Para vocês? Se há fé Se estamos no nível Que Deus está dizendo Está requerendo Se estamos entendendo Que estamos em parceria Com Deus Uma parceria da fé Como Moisés estava Quando Deus dá a ordem A gente obedece E o bordão da ordem E o bordão da ordem Manifesta O poder Miraculoso De Deus Então eu estou dizendo Isso para você Porque quando eu Declarar aqui Que o que você precisa Está sendo resolvido Agora Seja automaticamente Ou seja Nenhum processo Você precisa usar Essa sua fé Para crer Na ordem Que está sendo dita No bordão Que está sendo Ferindo as águas Do nilo No bordão Que está quebrando A pedra No bordão Que é a direção De Deus Você já entendeu Que não tem que estar Clamando agora não Porque o seu clamor Já chegou nos céus E Deus já mandou Essa palavra Não sei que problemas Tu tem Ou está passando Mas o que eu vou Pedir de você É que todos Que tem fé Levantem as suas mãos E eu vou dar Uma só voz de comando E eu te garanto Que o mar vermelho Vai se abrir A água vai brotar Porque nós temos Um Deus Nós temos um Pai E Ele é real E é fiel Nós temos Jesus Que é o nosso Senhor E Ele está no meio Baixo da unção Do Espírito Santo Eu digo Está consumado Receba Receba Em nome de Jesus Receba Eu ouço as muralhas De Jericó caindo Eu ouço as muralhas O que fez as muralhas De Jericó caindo Não foi o grito Nem as trombetas Foi a obediência Aleluia Aleluia Agora você vai fazer o seguinte Você vai respirar Bem fundo Uma respirada Bem fundo E agora solta o ar Agora escuta O que eu vou dizer Não é maravilhoso E não é um milagre Tão grande A gente chegar Numa reunião dos santos E saber que o nosso Mestre Jesus Nos alimentou Você sair Por aquelas portas Plenamente satisfeito Sabendo que não há O que temer Porque Jesus Está conosco Você pode botar A mão no seu coração E dizer assim Obrigado Senhor Porque Tu estás comigo Tu me ouve Tu és o meu mestre Tu és o meu Senhor Tu és o meu Deus Em quem confio Aleluia Eu não vou fazer apelo nenhum Só um Será que tem alguém aqui Que quer entregar a vida Para esse Jesus maravilhoso Tem alguém Minha irmã Aleluia Mais alguém Levanta a mão Quem quer mais Amém Mais um Quem vocês que levantaram a mão Vem aqui Outra pessoa ali Vem aqui querido Esse é o poder Esse é o poder do Evangelho O poder do Evangelho Ele faz você sair Da sua cadeira Vem aqui Porque é a vida de Deus Em operação Tem mais alguém Não perca essa oportunidade Tantas coisas boas O teu Deus está fazendo Por você Tantas coisas boas O nosso Jesus está fazendo Ele é o mesmo ontem Hoje E o será Eternamente Este é o poder Do Cristo vivo Não pregrado Numa cruz Mas vivo Que se move No meio Do seu povo Eu quero que vocês Olhem Nem para os meus olhos Olhem Meu irmão Olhem Para os meus olhos Sabe por que Que eu peço Que você olhe Para você entender Que o mesmo Espírito de compaixão De Jesus Está sobre a vida De vocês E que ele Não está Longe Para que você Não possa alcançá-lo Tem uma palavra Lá em Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Que diz assim Porém O que se diz A palavra Está perto de ti Na tua boca E no teu coração Esta é a palavra Da fé Que nós pregamos Se com a tua boca Confessares A Jesus A Jesus Como Senhor E em teu coração Creres Que Deus O ressuscitou Dentro dos mortos Serás salvo Porque com o coração Se crê Para ser justificado Purificado Dos pecados E com a boca Contato com Jesus É um negócio Entre tu e ele Amém Entre você e Jesus Eu gostaria que vocês Fizessem uma oração De confissão Comigo É possível? Então eu vou dizer assim Eu vou dizer eu Aí vocês repetem eu Aí vocês dizem o nome De vocês Eu sempre gosto Desse tipo de oração Que é bem simples Mas vai direto ao ponto Então você vai dizer eu Aí diz o nome Recebo Jesus Vocês vão repetindo O que eu vou dizendo Aí depois a gente vai orar Para vocês Tá? Tá bom? Vamos lá Diga eu Seu nome Isso Jesus ouviu Recebo o Senhor Como meu Salvador E Senhor Eu renuncio E confesso diante de Deus Que fui um pecador Mas agora Com essa confissão Estou sendo Justificada Dos meus pecados E o Espírito Santo Venha habitar No meu coração Obrigado Jesus Pelo teu sacrifício Pelo sangue derramado Lá na cruz Por minha vida Obrigado Pai Por me receber Na tua família Em nome de Jesus Amém Deixa eu fazer uma oração Com vocês Pai obrigado Por essas vidas Que entregaram-se A ti Senhor Eu declaro Sobre eles Que haja uma fome Espiritual Uma fome De buscar a ti Pai Que nunca mais Eles sejam os mesmos Obrigado pelos teus anjos Protegendo Guardando-os Que haja crescimento Que haja crescimento espiritual Que haja desenvolvimento espiritual Que eles Cresçam no conhecimento De ti Da tua palavra Que a paz tua Senhor Que excede Todo o entendimento Que já foi liberada Para cada coração Vem invadir Esses corações E eles Estejam tranquilos Na tua presença Em nome De Jesus Amém Está feito Agora eu sei que vocês fazem De um jeito diferente Aqui né Pessoal Como é que é Mas vocês fiquem em pé Não Vou virar Isso Vira pra lá Olha aí Essa é a família De vocês Esse é o teu povo É o povo de Jesus Esse é o povo de Jesus Minha irmã Esse é o povo de Jesus O povo do Senhor Jesus É assim querido O povo de Jesus É a família de vocês Eita Deus é bom Eita Aleluia Agora vamos dar outra respiração Daquela Vai Vamos lá Diz comigo Eu estou satisfeito Porque o Senhor Jesus Me alimentou hoje Amém Pode sentar Cadê o pastor O pastor É a O pastor